Olá, empreendedores de fretamento coletivo, vans, micro e ônibus. Você está preparado para ajudar no mercado digital? Eu sou o Christian, CEO da 2Go Smart Mobility, a plataforma que vai transformar o jeito como você oferece e gerencia suas viagens de fretamento. Muitas empresas que se candidataram a ser parceiras nossas em todo o Brasil têm buscado mais informações sobre como a plataforma 2Go funciona. Nesse e nos próximos vídeos, vamos mostrar como você pode aumentar as suas vendas e conquistar mais clientes com a nossa solução digital. O mercado digital tem evolucionado a forma como interagimos com serviços e produtos. Por exemplo, o iFood ampliou as vendas de restaurante através de aplicativo. O Uber possibilitou que o mercado de transporte urbano estivesse acessível em seu smartphone. E os hotéis e os proprietários de imóveis ganharam visibilidade e atraíram novos hóspedes com mais facilidade. Não temos dúvidas que essa transformação digital também vai acontecer no setor de fretamento coletivo privado. Porque nós já estamos vendo isso acontecer aqui em São Paulo, onde atuamos desde 2019, quando criamos uma plataforma dedicada para você oferecer seus serviços de transporte coletivo, no formato 100% digital. Nossa plataforma funciona da seguinte forma. Nossos parceiros criam suas viagens com data, horário e destino. O valor afetado é calculado pelo nosso algoritmo, que combina as informações. Médias de valor por quilômetro rodado, praticado na sua região, tempo parado, pedágio e motorista extra, se for necessário. Gerando um valor final de viagem de forma precisa, lucrativa e justa. Com a viagem ligada, a plataforma gera um link exclusivo que o parceiro e todos os interessados podem compartilhar em grupos e redes sociais. Ampliando a visibilidade e facilitando a formação de grupos por afinidade. Conectando todos que querem ir para o mesmo destino. Além disso, nossos usuários podem criar suas próprias viagens pelo aplicativo. Nosso algoritmo, então, direciona essa demanda para o parceiro mais adequado, garantindo uma correspondência perfeita entre demanda e oferta. Há 10 ou 12 anos atrás, você teria imaginado usar o seu celular para contratar um motorista? No analógico, o mais comum era contratar um taxista conhecido ou encontrar um por acaso enquanto passava por você. O mercado digital transformou completamente essa dinâmica. A disponibilidade online criou uma nova demanda por serviços de transporte. E é exatamente isso que a nossa plataforma está fazendo pelo mercado de tratamento coletivo. Estamos modernizando o acesso e a contratação de transporte, trazendo o conceito de conveniência digital para o nosso setor. Agora que você conhece um pouco mais sobre o mercado digital, quero te mostrar como se tornar um parceiro TioGo. Se cadastre no link togolmobility.com.br Para você que já se cadastrou, verifique o status da sua aprovação. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as novidades desse novo mercado. Não perca a chance de transformar o seu negócio com a TioGo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho